Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai discutir a preservação do meio ambiente e os negócios. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto no formato online, falando diretamente de Peruíbe, litoral sul paulista, minha grande amiga, hoje também doutoranda em biodiversidade, Lígia Morinha, quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Lígia, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra recebê-la aqui. Oi Anderson, bom dia a todos e o prazer é todo meu. Eu estou bastante feliz de poder estar contribuindo de alguma forma. Ô Lígia, bom, eu queria começar a nossa conversa aqui pedindo até para que você, diante de todo esse know-how, esse arcabouço teórico e também experiencial que você tem na área da biologia, que você fizesse uma fala introdutória conceituando a preservação do meio ambiente. Bom, eu acho que a preservação do meio ambiente, ele é um assunto que nunca vai estar embaixo, pelo contrário, ele vai estar sempre em ascensão. Principalmente porque as pessoas hoje em dia acabam tendo uma consciência cada vez maior da preservação do meio ambiente, por pressão da mídia e conhecimento mesmo geral das pessoas, então é uma coisa que está sempre prosperando. Então, eu acho que é um assunto que vai estar sempre em alta e é muito importante porque a gente tem que cuidar da vida que a gente vive. Você sabe que você, Lígia, você coloca uma situação bem interessante e eu gostaria, inclusive, que você dissertasse sobre que é essa questão da preservação do meio ambiente. Essa discussão é uma pauta que é colocada na mídia todos os dias e também no campo acadêmico e é uma questão que traz exatamente isso que você acabou de falar, que essa questão assim, não há um segundo planeta para ser explorado, há apenas um. E aí a grande questão que eu pergunto e eu quero ouvir da bióloga, né? Nós estamos fazendo a lição de casa, Lígia, ou ainda nós estamos muito distantes dessa missão? Bom, eu acho que a gente tem que ralar muito ainda, mas eu acho que, como eu falei, as pessoas antigamente não têm a consciência que elas têm hoje. da importância da preservação. Então, eu acho que o caminhar é para melhor, né? Assim, eu espero. Eu acho que tem que ter muito trabalho ainda de educação ambiental, tanto na educação, no meio ambiente, essa união dos órgãos. Eu acho que é muito importante para estar tendo uma eficácia maior e mais efetiva dessa preservação. Então, assim, a lição de casa eu acho que depende de cada um, mas, assim, a consciência é de todos, né? Então, não adianta a pessoa ter a opinião individual se não trabalhar em prol de todos. Mais ou menos isso. Não, eu acho interessante isso que você está dizendo. Inclusive, eu queria aproveitar esse contexto. A gente percebe, ao menos é uma percepção muito pessoal minha e eu gostaria muito que você colocasse o seu posicionamento aqui em relação à questão dessa nova geração e o meio ambiente. A gente, às vezes, vê que crianças, né? Nos seus primeiros anos de formação, já manifestam uma preocupação em relação à questão da preservação do meio ambiente. Aí eu gostaria muito de saber de você. Você, como bióloga, você aguarda uma nova geração com uma nova postura em relação a isso? Como é que você vê essa questão, Nija? Bom, eu acredito que com o tamanho da informação que a gente tem hoje, né? Eu acho que... Eu acredito, né? Espero muito, no fundo do meu coração, que as coisas realmente, futuramente, possam vir a melhorar. Porque, como você disse, a geração de agora tem uma preocupação maior porque a conscientização, ela é maior. Então, às vezes, trabalhos em escolas... Eu acho que a educação ambiental deveria ser uma... Uma disciplina. Exatamente. Teria que ser trabalhada com mais eficácia. Mas, assim, existem escolas em escolas. E, hoje em dia, a gente vê que essa preocupação, ela existe. Então, você vê que os pequenininhos, hoje em dia, existem uma preocupação muito maior do que, às vezes, nós adultos, né? De não jogar o lixo no chão, de ter uma preocupação que é vindo dessa consciência que é repassada nas escolas, dentro de casa. Justamente, pelo conhecimento que a gente tem hoje, né? Pela, como eu falei, pela pressão da mídia, né? Isso é tudo colocado em ascensão hoje. Então, acredito que isso possa ter um efeito bastante positivo, futuramente, sim. Ah, com certeza, com certeza. Agora, é interessante, Olivia, você coloca algumas questões aqui. E eu queria transportar essa sua reflexão um pouco para o mundo corporativo e discutindo um pouco essa questão da sustentabilidade, né? Porque é uma questão que a gente discute em todo momento, né? Fazer com que os negócios deem lucro, porém, ao mesmo tempo, que sejam sustentáveis do ponto de vista da preservação do meio ambiente. No seu entendimento, está existindo esse caminhar nessa direção, Lígia, de sustentabilidade? Ou você acha que há apenas um início de uma discussão em que as empresas começaram a fazer por conta dessa pressão da mídia e de todo esse comportamento que você colocou na resposta anterior? Ah, eu acho que, bom, é muito complexo, né? Assim, é um assunto bastante complexo. Porém, assim, as empresas, elas... As que não tiverem uma visão de sustentabilidade, mas vão ficar para trás, entendeu? Porque, assim, pensando, vai num pensamento muito maior, né? Vai na economia do país. Empresas sustentáveis, elas precisam, né? Tipo, estarem antenadas e trabalhando efetivamente com a sustentabilidade dentro da empresa. Porque, assim, vamos pensar no exterior. Uma pessoa lá de fora que tem a... Que tem uma visão de sustentável que uma empresa aqui do Brasil não tem. Então, assim, eles... Teoricamente, eles vão trabalhar para não... Para barrarem os produtos brasileiros para não competirem, né? Para não ter essa competição dentro do país deles. Porque a sustentabilidade, ela... Hoje em dia, ela está no topo. Se não tiver essa visão, a economia, consequentemente, ela vai cair. Ô, Ligia, é interessante esse elemento que você coloca. Porque, assim, ó... Eu já... Eu li também algumas coisas sobre. E essa visão, ela traz mais ou menos assim, ó. Se uma empresa, ela tem uma preocupação com o meio ambiente onde nós estamos inseridos... Aliás, a gente... Até gostaria que você colocasse isso. Nós também somos partes desse meio ambiente, né? Sim. E a nossa... A nossa vida, ela está em jogo. Então, o que você está dizendo em outras palavras é o seguinte. Ou o conceito de sustentabilidade está inserido no DNA da empresa ou, então, não tem venda e, não tendo venda, não tem negócio. É isso, Ligia? Exatamente, exatamente. Tudo está ligado, né? São os pilares, né? Economia, sustentabilidade e sociedade. Então, se esses três não estiverem alinhados, não tem lucro e não tem economia, não tem nada, na verdade, né? Mais ou menos isso. Sim, sim. Agora, quando você fala desse conceito, ô, Ligia, olhando, como você falou, né? Olhando do lado de fora, olhando o mercado internacional, você acha que há um caminhar, uma evolução um pouco maior se comparado com o mercado interno do Brasil? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que em alguns países existem cidades sustentáveis já, né? Que adotam, eles trabalham muito forte nesse ponto, né? Tanto com a energia limpa, quanto sustentabilidade nas empresas, nas escolas. Então, eu acredito que existem países e cidades que estejam bastante à frente do Brasil. Porém, mas eu acho que o Brasil também, hoje em dia, tem muitas empresas que trabalham efetivamente com sustentabilidade, os próprios funcionários da empresa acabam participando dos lucros, enfim. Então, eu acho que tem tudo para ter uma ascensão muito grande lá na frente. É, eu queria até aproveitar, ô, Ligia, e aprofundar um pouquinho essa questão que você traz, falando da energia limpa e renovável, né? Você citou que existem alguns exemplos aí fora do país, algumas cidades que já desenvolvem esse tipo de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, inclusive, se puder, de repente, até dar alguns exemplos, Ligia, de como isso funciona já na prática. Bom, o Brasil, acho que a principal fonte de energia do país, hoje em dia, é a hidrelétrica, né? Que não deixa de ser uma energia limpa. Porém, existem outras fontes de energia limpa. Vamos falar da energia solar, da energia eólica, que estão cada vez sendo mais implementadas, né? E isso traz grandes benefícios, né? Tanto para as empresas, indústrias, enfim. Eu acho que o caminhar está sendo também cada vez mais consciente, né? Em vista desse ponto, né? Porque, vamos supor, uma empresa que trabalha com sustentabilidade e trabalha com energia limpa, isso ela pode estar, vai, gerando negócios com os nossos fornecedores, por exemplo, né? Ela pode estar exprimindo os seus fornecedores. Isso tudo acaba gerando, né? Uma troca muito grande, tanto para o meio ambiente, quanto para todo o globo, né? Que se enquadra ali. Fornecedores, consumidores, enfim. Ô Lígia, você acredita que vai chegar um tempo em que os negócios, eles estarão pautados 100% em cima desse conceito de não ser mais, por exemplo, um conceito em que a gente busca um patamar ideal, eu diria, que vai ser uma exigência mínima para que exista uma empresa. E eu não estou falando, ô Lígia, de empresas, de grandes empresas, de multinacionais. Estou falando de médias e pequenas também. Você acha que um dia esse patamar será alcançado? Bom, eu acredito que sim. Até porque é aquilo que eu falei, né? A tecnologia, ela não para de avançar. Então, as empresas que não se enquadrarem, elas vão respectivamente ficar aí para trás, entendeu? Então, quanto mais as pessoas têm essa consciência da sustentabilidade, da energia limpa, dos benefícios que isso pode trazer para todo o meio, como eu disse, os três pilares, economia, sustentabilidade e sociedade. Então, as que não se enquadrarem, elas, teoricamente, elas vão, não vão conseguir estar acompanhando. Então, eu acredito que as que se enquadrarem dentro deste meio, vão se sobressair com certeza. Eu queria aproveitar a tua presença, ô Lígia, e conversar um pouquinho com você sobre a questão da coleta seletiva, né? E tentar entender um pouquinho melhor sobre como que, no seu entendimento, ela, hoje, ela é classificada no Brasil. Você acredita que é um caminho que evoluiu bastante ou ainda há muito o que se fazer nesse sentido? Eu acredito que há muito o que se fazer. Acredito sim, porque por mais informação que a gente tenha, por mais consciência que isso é estrenada na mídia e boca a boca, eu acho que as pessoas ainda faltam muito, assim, para poder entender que o lixo, a gente fala de jogar o lixo fora. Fora de onde? Do planeta? Não, ele vai continuar no planeta. Então, se não houver um trabalho de enciclagem forte, né? Trabalhando efetivamente com isso, as pessoas, elas não têm, às vezes, uma consciência plena de que o lixo, ele continua no nosso planeta e que isso vai trazer grandes consequências para o meio ambiente, doenças, enfim. Então, eu acho assim, por mais que hoje em dia existam N indústrias, lá, 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 que trabalham com isso, eu acho que a gente tem ainda bastante para caminhar, sim. Ô Lígia, deixa eu aproveitar, inclusive, a sua presença aqui, até que o público saiba, né? Você conseguiria classificar aqui ou citar alguns exemplos, por exemplo, de quanto tempo, por exemplo, um plástico demora para ser absorvido pelo meio ambiente ou borracha, enfim, só para a gente ter uma noção de tempo, para entender, na prática, exatamente isso que você está falando? Claro, inclusive, aqui atrás de mim tem uma... Aqui na Secretaria a gente trabalha bastante com isso, educação ambiental, e aqui a gente mostra, né? Um plástico, por exemplo, ele demora de 30 a 40 anos para estar se decompondo na natureza. Um vidro, de 4 mil a 1 milhão de anos, então, olha o tempo que você joga uma garrafa, olha o tempo que ela vai demorar para se degradar na natureza. Pilhas de 100 a 500 anos, por exemplo, então, aqui a gente tem alguns exemplos, o alumínio de 80 mil anos, então, a gente trabalha bastante nessa pauta de que o lixo vai continuar no planeta, então, por isso a importância de trabalhos com reciclagem, bom, um exemplo aqui de Peruíbe, por exemplo, a gente trabalha com cooperativas, né? A cidade, então, isso acaba gerando emprego para as comunidades carentes, e contribuindo também com o meio ambiente, né? Que trabalha com a reciclagem, isso gera empregos, e consciência também, né? Conscientizar cada vez mais a população da importância da reciclagem dos resíduos. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Lígia Morim, lá direto de Peruíbe, ela é bióloga e também doutoranda pela Unesp em Biodiversidade, nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta conversando com ela, um minutinho só, que a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a preservação do meio ambiente e os negócios. Quem está conversando conosco, lá direto de Peruíbe, litoral sul paulista, Lígia Amorim. Ela é bióloga e também doutoranda em biodiversidade. Lígia, deixa eu aproveitar uma experiência que eu sei que você tem. Você já, por inúmeras vezes, como bióloga, como pesquisadora do ICMBio, você teve a grande oportunidade, eu diria até, Lígia, o privilégio de adentrar lá a Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras. Quando você, todas as vezes que você foi para lá, eu acho que o conceito de preservação do meio ambiente sempre, ele se destaca, ele de alguma forma é aclamado no seu profissional e no seu pessoal. Quando você pisa naquele lugar, o que você pensa em relação à preservação do meio ambiente? Nós estamos progredindo ou no seu entendimento, regredindo diante dessa experiência de ter pisado várias vezes lá? Ah, eu acredito que progredindo. Até porque eu mesma, falando de mim pessoalmente, cada vez que eu piso lá, parece que é uma... Isso que é sempre a primeira vez. Então, existe cada vez mais um cuidado e uma consciência cada vez que eu tenho vontade, às vezes, até de dividir com todos sobre a importância da preservação. Principalmente falando de ilhas, que é um laboratório natural, que a gente fala. Então, a gente tendo uma noção do que é feito ali dentro, a gente pode estar replicando para outros lugares também. Ah, que legal. Aliás, aproveitando, ainda falando sobre a ilha da Queimada Grande, eu queria que você aqui detalhasse, eu tenho pouco conhecimento sobre, eu sei que ali faz parte de uma era glacial e lá habita a Jarará, que é a Ilhoa, que até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, só há lá, ela só habita naquele lugar no mundo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, a ilha da Queimada Grande, ela fica 35 quilômetros aqui da costa, em Itaiaí, em Peruíbe. E, exatamente isso que você falou da era glacial, é uma ilha que foi separada do continente pela glaciação, o aumento do nível do mar. E nisso, acabou uma espécie, que era uma espécie de Jarará, que é a grosso modo, e acabou se tornando uma nova espécie por ter características únicas para poder se virar no ambiente que ela vive, que é a ilha, né? Então, a espécie, sim, ela é endêmica, né? Que a gente chama de endêmica, que ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, a não ser a Ilha da Queimada Grande. Então, por isso, é tão importante a conservação, tanto da ilha quanto da espécie, né? Toda a fauna que existe lá. Porque, pensando, tanto no meio ambiente, quanto na geração de fármacos, futuramente, o que pode estar sendo desenvolvido com o veneno da jaráquilhoa, como já é desenvolvido com o veneno de serpentes aqui do continente. Então, eu acho que é tão importante estar conservando a espécie para poder, como eu falei anteriormente, estar replicando como um todo. O Ilha, você traz uma questão muitíssimo interessante que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né? Às vezes, a gente escuta algumas pessoas falarem que a preservação do meio ambiente é coisa de biólogo, achando que é uma questão do ponto de vista pessoal, quando, na verdade, é uma questão do ponto de vista coletivo, né? Você, por exemplo, acaba de citar uma questão aqui que é uma questão voltada, por exemplo, ao desenvolvimento de remédios, né? Por conta de animais que estão presentes na natureza. E a partir do momento que eles não, de alguma forma, eles forem extintos, aí impossibilita completamente essas possibilidades. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Eu sempre paro da premissa que, porque geralmente serpentes sempre causam uma repulsa nas pessoas, né? Isso desde muitos, muitos, muitos anos atrás. Então, eu sempre trabalho com a premissa de que é muito mais válido um animal vivo do que ele morto, entendeu? Porque, justamente porque ele pode estar proporcionando, né? Para a sociedade. Por exemplo, a jararaca, que é uma espécie aqui, né? Continental. A partir do veneno dela, né? Existe uma molécula que ele é produzido, o captopril, que é um remédio para a pressão alta, por exemplo. Né? E, assim, vários outros. Recentemente foi publicado também um artigo sobre também uma molécula da veneno da jararaca sul, que ela também combatia o COVID, a replicação do COVID no organismo. É bem interessante, assim, também. Então, a gente pode ver que através das toxinas, a gente pode estar extraindo benefícios em prol da sociedade. O Lígia, você como bióloga, agora também como doutoranda, né? Na área de biodiversidade, eu queria que você colocasse aqui para a gente, quando a gente fala, por exemplo, em preservação do meio ambiente, a gente observa, por exemplo, a questão da serpente. Quando você fala assim, ó, há uma repulsa e há aquela ideia de querer matar o animal porque ele é uma serpente. no seu entendimento, de onde vem essa cultura, Lígia? Por que a gente não pensa o contrário? Por exemplo, quando eu ver uma serpente, eu vou falar assim, não, tudo bem, eu posso não fazer carinho nela, mas eu preciso preservar. Por que a gente não tem essa ideia de preservar ao invés de ter essa vontade de querer eliminar o animal? Bom, isso também é um assunto bastante complexo que existe também uma teoria de que há milhares de anos atrás, desde a época dos primatas, né? Então, que as serpentes, às vezes, ficavam, acabavam matando macacos, isso, né? Milhões de anos atrás. Então, desde aquela época, os macacos, eles já tinham, por isso que nós, por ter essa ancestralidade com eles, quando a gente observa uma serpente, a gente tem tanto, às vezes, dá aquele start de medo, porque desde, né? Desde milhares de anos atrás, existe essa repulsa por medo, por medo, né? De morte, enfim. E também, tem toda a questão religiosa da Adan e Eva, né? Também, que também é bastante pregado, de que a serpente, né? Estava envolvida. Então, existem vários, vários fatores e várias teorias que a gente pode estar abordando que falam de, né? O porquê dessa repulsa de serpente, né? Por que não, por que, o porquê preservar se a gente pode matar, Assim que as pessoas pensam. Só que não, né? A gente trabalha bastante com o ponto de que o animal, ele vale muito mais estando vivo do que morto, né? Porque, tanto do ponto de vista ecológico, tanto de econômico e farmacológico, enfim, tem diversos benefícios, né? Ô, Ligia, agora, você falando, me despertou uma curiosidade e é uma curiosidade minha, o que que justifica, o que determina um animal de ser doméstico e outro selvagem? aonde que nós determinamos essa classificação na história? O que que determina um e outro? Nossa, é, bom, também, bastante complexo também. Porque, assim, antigamente, existiam pessoas que domesticavam lobos, né? Sim. Que são totalmente, né? Que não são animais não domesticáveis. Hoje, qualquer animal que às vezes você pode, por isso que, geralmente, quando trabalham, pessoal que trabalha com reabitação de animais, insetos, enfim, você não pode ter tanto apego com o animal, justamente, para ele não perder, né? A capacidade de estar se virando no meio ambiente. Porque, a partir que você domestica, ele vai saber ali que ele vai ter água, comida, abrigo, situações que ele não teria na natureza. Então, o que determina é isso, entendeu? Então, às vezes, você está, né? O animal, quando ele não é doméstico, ele tem, ele tem, ele tem que se virar no meio que ele vive, né? Sem influência do ser humano. É, não, porque o que eu observo muito é, é assim, ó, parece que, socialmente falando, alguns animais são muito acolhidos, e outros, como o caso da serpente, são de alguma forma atacados e repelidos, entende? Então, assim, e é interessante pensar nessa questão, né, Lígia? Porque um é de um jeito e o outro é do outro. Exatamente. Ah, e a gente brinca, né, que existe a questão da fofo fauna, né? O pessoal quer preservar o urso, os bichinhos mais rogofinhos, os bichinhos mais fofinhos, mas a serpente, o pessoal sempre torce o nariz, né? Não tem essa, né, a consciência de que qualquer animal que você tira na natureza, você causa um desequilíbrio muito grande, né? Qualquer um, entendeu? Então, independente de ser fofo ou não, né? As serpentes, elas não são menos importantes, pelo contrário, elas são muito importantes, né? Pro meu ambiente, e como eu falei, pelos benefícios que ela pode nos trazer também. Ô, Lígia, ó, então eu vou te dar uma oportunidade bem interessante aqui agora, que eu sei que você é uma advogada da serpente, eu gostaria que você fizesse uma defesa delas aqui. Pô, eu sempre falo, né, meu, não matem, né? Você viu o animal, ou liga para um órgão responsável, é que cada cidade, ela trabalha de uma forma. Aqui em Perú, por exemplo, a gente trabalha com resgate de fauna, Então, a gente tem, nós temos trabalhado bastante, assim, com resgate, todo tipo de bicho que você possa imaginar, se houvesse, né, que tenha aparecido, então, mas existem órgãos, é, isso vai de cidade para cidade, então, geralmente tem cidade que é só a polícia ambiental, enfim, mas ligado para um órgão responsável, é, não matar, se você ver o bicho no mato, deixa ele embora, é, porque o bicho, ele tem uma importância tremenda para a natureza, que as pessoas, às vezes, não têm essa, a noção, da dimensão, da importância do animal. É, e, bom, um dos motivos que nós convidamos você hoje para estar aqui conosco é para que a gente possa ampliar essa consciência ambiental. Ô, Lígia, eu queria te agradecer muito por esses 30 minutos que nós passamos aqui junto, junto, fiquei muito feliz por ter essa possibilidade, né, de te entrevistar e poder dividir muito desse seu conhecimento aqui com o meu público, eu gostaria muito, 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 bom, de te agradecer aqui publicamente, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Bom, eu quero te agradecer, primeiramente, pela oportunidade, pelo convite, para mim é sempre um imenso prazer estar dividindo, né, é, bom, agradecer você, agradecer a Prefeitura de Peruíbe, agradecer ao Nesp, ao Butantan, que sempre dá esse respaldo e todo esse compartilhamento de crescimento que a gente sempre passa um fruto, eu acho que essa é a grande importância. para que a gente possa sobreviver enquanto coletividade, né, Lígia? Exatamente. Maravilha, Lígia, mais uma vez, meu, muito obrigado, saúde, paz, Deus abençoe sempre, forte abraço e muita prosperidade em tudo que você for fazer, um grande abraço para você, querida. Igualmente, Anderson, um beijão, tchau, tchau. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos, um forte abraço para você e até mais! Música Música Música